O RACE não é gratuito, apesar de ser pago não é um valor grande, tá? Tá por volta de R$75,00. Eu acho completamente factível com um preço muito real até baixo pra um jogo nível AAA, desenvolvido pela Amazon. O jogo tem uma pegada muito semelhante à pegada de outros jogos do passado, focados em PvP, Guerra de Guilda e disputa de território. Pessoalmente eu me recordo muito bem do Lineage 2, que tinha muito, muito, muito essa questão dos territórios que eu vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Nós temos três facções, os Saqueadores, o Sindicato e a Aliança, respectivamente Verde, Roxo e Amarelo. E estas guildas pertencentes às facções controlam os territórios. Cada território tem uma cidade e um forte que são disputados em PvP. Quem domina aquela facção tem desconto em impostos e tem também o buff do forte, que influencia a experiência, taxas e a influência de PvP sobre o território. Estou gostando muito de ver a velocidade que a Amazon está desenvolvendo esse jogo, tá? A velocidade com a qual eles soltam updates, sobretudo aqui no beta, corrigindo bug, desenvolvendo feature. E isso é um ponto muito bom. A princípio os servidores estão bem instáveis e não cabem tanta gente. Se eu não me engano, o limite dos servidores no beta começou com mil jogadores, agora já está em sete mil. Eles estão dando uma testada, mas não chega nem próximo de servidores como, né, que aguentam muita gente, como no WoW, como no Black Desert e outros jogos. A mecânica do jogo é bem simples, até quem nunca jogou MMO vai conseguir aprender. Basicamente, você escolhe duas armas. Tem entre, hoje, uma possibilidade de onze armas, tá aqui pra vocês, ó. Espada, escudo, lança, arco, staff de fogo, rapieira, grande machado, né, o machadão, mosquete, a staff de cura, machadinha, martelo de guerra e também a manopla de gelo. Para cada uma dessas armas, você tem uma árvore de habilidades e você, dentre essas habilidades, dentre esses pontos que colocar aqui, escolhe três pra ficarem ali disponíveis pra você. No meu caso, eu tô usando a machadinha e o machadão e eu tô setando as árvores de habilidades de uma forma diferente, como eu vou mostrar pra vocês, né. No machadinho eu pego duas habilidades aqui, até o final, praticamente, e uma da outra árvore. Você pode mesclar o quanto você quiser. O sistema de craft, de profissões, de criação do jogo, é bastante complexo. Um dos mais completos que eu já vi, considerando todos os MMOs que eu já joguei. E é um sistema de exploração de vários recursos, utilizando ferramentas. São recursos que às vezes não saltam os olhos. São recursos que fazem parte do cenário. Uma montanha de pedra ou uma árvore, etc. Você pode ir lá e efetivamente explorar estes recursos. Quebrar uma parte do cenário, você retira pedras dali, você colhe ervas, você corta árvores. É muito interessante. E o PVP, particularmente, que é uma parte muito importante do New World, me chamou atenção também. Tem PVP gostoso, um x1. Tem PVP de massa, né. Muitos contra muitos. É claro que tem alguns aspectos que eu gostaria de ver um pouco trabalhados, como por exemplo, dependendo do peso da sua armadura, seu personagem fica muito mais rápido que o outro. É fácil de você fugir de uma briga, né. Mesmo que você esteja com o PVP habilitado e o outro oponente com o PVP habilitado colhe em você, bata em você, você consegue fugir, né. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de habilidades que dão slow e que meio que forçam, né. O cara tá com o PVP ligado, você também, você bateu num x1, você tá trocando porrada. O cara vai começar a correr, usar poção, se curar, é chato, entendeu. O jogo ainda dá margem pra essas brechas. O PVP de time, o PVP de guilda, maravilhoso. Galera, não raramente embola assim 50 contra 50 na frente de uma cidade ou disputando um forte, o que é bem interessante. Inclusive, as skills de profissão e o PVP são uma maneira muito válida de upar o seu personagem, de progredir em níveis, de conseguir habilidades. Você não precisa só ficar caminhando pelo mapa fazendo quests. Então, a versatilidade do New World, a possibilidade de você tá cortando uma árvore, o seu amigo falar assim, tem PVP em tal cidade? Vem pra cá e você fica lá horas fazendo PVP porque tá upando o seu level, tá upando suas armas, tá te dando experiência de combate, interação é muito boa. Pelo preço de 75 reais, eu achei que vale muito a pena. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô jogando já cinco dias e, cara, eu acho que eu jogo uma média aí de 12, 14 horas por dia. Não é um jogo que me cansa, é um jogo que você chega do trabalho, você senta na cadeira, você relaxa, você deita as costas e fala assim, beleza, vou farmar ferro, vou cortar árvore, vou fazer missão X, vou fazer PVP, entendeu? E tem um aspecto, assim como todo MMO, um aspecto social muito forte de você precisar fazer essa interação com outros jogadores, ter guilda, comunicar-se com a sua facção, né? Coordenar os ataques e defesas em relação ao que tá acontecendo no território. E tem muitos mais detalhes pra gente trazer sobre, né? Sobre como você domina um território, como é que você gerencia os recursos, a sua guilda precisa gerenciar as cidades, ela recebe parte dos impostos, do dinheiro que é gasto nessa cidade, você recebe de volta com imposto, você precisa gerenciar isso. Existe uma forma da sua guilda, por exemplo, quebrar, não conseguir mais gerenciar a sua cidade, gerenciar os custos e os investimentos que a cidade exige, né? Inclusive vocês que estão interessados em jogar New World no dia 31 de agosto, eu e a comunidade do COD, a gente tem uma guilda aqui, a gente já tem inclusive um território aqui que é o pântano do Tecelão. Então nós estamos já no beta, nos preparando pro dia do lançamento, se você quer uma guilda pra jogar junto, cola lá na live no canal Jogue Como Um Ogro, que a gente vai estar jogando. Eu vou divulgar com antecedência nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, qual facção e qual servidor que a gente vai jogar e com certeza a gente vai dominar uma parte bastante significativa do servidor do cenário. Então se você quiser colar com a gente pra uma ação mais coordenada, afinal de contas, jogar MMO sozinho não é tão legal. Então sigam aí nas redes sociais do Jogue Como Um Ogro. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Um Ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Jogue Como Um Ogro às nove da manhã.